Oi meus amores, começando este vídeo aqui no canal de cabelo nesta situação e eu vou aqui agora passar, deixa eu pegar aqui e a Masterol que o pessoal tá usando bastante nos cabelos gente, hoje temos um encontro muito legal fomos convidados pra ir pra uma cidade aqui vizinha encontro com pais e padrinhos de alguns crismandos aliás, lá da cidade que a gente foi convidados e aí a gente vai lá, eu vou tentar partilhar com vocês, né, algumas coisas eu e o Djalma a gente vai compartilhar um pouquinho, hein, mamar? a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência em relação a nossa vida cristã, né, com os nossos filhos Djalma também tem algumas formações em relação às coisas da igreja então a gente vai partilhar um pouquinho sobre isso, né, lá e aí eu vou mostrando a vocês aí eu disse, meu Deus do céu, meu cabelo tá numa situação, gente eu ia pintar a franja, mas já é 4 horas, né, da tarde o encontro é 6 horas então eu tenho pouco tempo pra mim se ajeitar aqui mas vai dar certo, vai dar certo vamos ver aqui como é que vai ser aí eu tô passando isso aqui porque isso aqui ajuda o cabelo não quebrar tanto na hora de lavar, tá entendendo? porque, gente, luzes se você não cuidar, não fica legal o cabelo aí eu quero pintar aqui a frente do cabelo, ó porque foi o seguinte quando a gente pintou o cabelo fez essas mechas a gente disse assim vamos colocar na franja porque o meu intuito era deixar essa franja crescer mas eu não gosto, gente, da minha franja grande eu não gosto, sim, ó eu não gosto porque eu fico com topete na frente do cabelo eu gosto do estilo da franjinha aqui no rosto então eu não quero deixar ela crescer como esses vídeos que vocês veem aqui no canal são vídeos caseiros é vídeo realidade como eu acordo como eu fico dia a dia em casa então eu não vou ficar com a franja aqui perfeitinha no rosto, né a não ser quando eu saio de casa eu ajeito a franja faço alguma coisa mas normalmente eu fico com ela bagunçada mesmo dentro de casa, tá, gente? então ela não vai ficar bonitinha aqui na frente da testa essas coisas todas por isso eu acho que vocês... deixa a franja ficar grande enfim eu já separei aqui a roupa ó eu vou vestir essa roupa total jeans com essa sandalinha vou colocar uma bolsinha aqui que fique mais confortável que não fique, tipo, no meio da roupa, né chamando muita atenção vou colocar essa ela fica embaixo do braço e ela fica bem arrumadinha, ó ver se eu consigo mostrar pra vocês e ela cabe bastante coisinha também eita, mas tem que levar a bíblia eita então eu vou ter que levar uma roupa uma bolsa maior que aquela ali não vai caber, gente vou ter que levar uma bolsa maior tem essa aqui agora eu acho que ela também não cabe eu acho que ela cabe mas tem outra ali eu acho que eu vou levar uma marrom que tem aqui eita eu não sei o que é Tchau. Tchau. Meus amores, chegamos aqui onde a gente vai ter um encontro e as meninas ficaram lá na casa de tia, né? Eu acabei nem conseguindo mostrar muito a vocês porque a gente saiu com muita pressa e vamos aqui agora. Vou mostrando aí a vocês. Tchau. Amores, aqui é a igreja. A gente vai ter um encontro. Tchau. 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 sempre mais próximo de Deus e hoje, na luta para criar as nossas filhas que é uma missão árdua é uma missão muito especial de Deus então, eu espero que a gente consiga passar para vocês um pouquinho dessa dádiva que é transmitir Deus para os nossos filhos Boa noite a todos antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite a equipe de catequistas pela confiança e agradecer a vocês por terem vindo, terem atendido esse chamado e espero que tudo transforma de acordo com a vontade de Deus como o Lara já falou o meu senhor já falou também meu nome é Djalma e hoje a gente vem aqui conversar com vocês um pouco e tudo o que a gente vai falar são coisas que vocês já escutaram eu tenho certeza que a grande maioria das coisas que a gente vai falar vocês já escutaram e talvez não sejam novidades mas o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós somos consumidos pela nossa rotina pela nossa habilidade diária pelas nossas preocupações pelas nossas responsabilidades vocês que são pais e padrinhos têm muitas responsabilidades e muitas vezes apesar de saber muitas coisas a gente acaba esquecendo ou não colocando em prática consumidos por esse dia-dia que às vezes é muito corrido muito pesado e momentos como esse servem justamente para trazer de volta a nossa consciência as nossas lembranças aquilo que a gente já aprendeu e que às vezes ficou um pouco apagado eu vou fazer aqui a leitura do livro dos provérbios de um versículo bem curto mas que ele consegue carregar um sentido que engloba tudo o que a gente precisa saber nesse relacionamento com filhos e afilhados diz assim ensina a criança o caminho que ela deve seguir e mesmo quando envelhecer dele não há que se afavitar porque ele diz aquilo que é a grande missão dos pais e dos padrinhos que são pais também o que é a nossa grande missão? é levar os nossos filhos ao caminho e fazer tudo que for possível para que ele não se desvite e o caminho todos nós sabemos quem é também nosso Senhor Jesus Cristo é ele o grande pai dos nossos filhos que compartilha conosco essa alegria de poder conviver com eles é simples mas não é fácil a rotina do dia a dia parece ser simples mas não é fácil por quê? porque sempre vai existir a necessidade de uma coisa muito importante chamada perseverança que é uma coisa desafiadora a perseverança é o que traz os maiores benefícios que nós podemos adquirir e proporciona também para aqueles com quem nós convivemos os maiores benefícios que podem existir Deus é capaz de tudo Deus transforma a vida das pessoas e utiliza de nós como instrumentos é bem rapidinho eu hoje estou falando aqui para vocês e para mim é muito especial principalmente por vocês serem pais e pais e pais dos irmãos porque eu tive na minha adolescência um momento muito difícil e que pode ser que para vocês seja um motivo de esperança dependendo da situação que eu a primeira vez que minha mãe me incentivou me incentivou em teatro que praticamente foi obrigação me obrigou a ir para que era o meu bem obviamente como todos os amantes a fazer o crismo eu fui eu estava até compartilhando com os meus senhores eu fui muito contrariado e não concluí porque eu era um dos mais rebeldes além naquele meio porque eu não aceitava nada de Cristo nada de Deus tudo isso para mim era valer e não tinha quem que tivesse estar na minha cabeça eu lembro como se fosse hoje um dia que o catequista perguntou quem aqui veio só porque foi obrigado eu não contei histórias achei bom ele fazer só para me mostrar que eu não queria estar ali levantei a mão e ele disse então você continue porque daqui para o final eu vou fazer você vir com gosto com vontade me dê essa oportunidade o catequista disse para mim mas eu não dei oportunidade a ele não contei história eu acho que eu fiz uns 4 ou 5 encontros depois fui embora não com mais ontem voltei quando eu completei 19 anos que aí foi quando começou tudo a mudar na nossa vida mas para mostrar para vocês o que eu estava falando agora há pouco não é porque as coisas estão um pouco meio bagunçadas os adolescentes os jovens às vezes muito difíceis às vezes aquela opinião muito forte gosta de contrariar que está tudo perdido de forma nenhuma tudo pode ser mudado porque Deus é quem muda basta que a gente abra um pouquinho nosso coração que Deus transforma a nossa vida então o que acontece hoje como eu estava falando antes é que às vezes os jovens as crianças e os jovens estão perdendo um pouco as referências que elas precisavam ter e as referências são os pais são os padrinhos são os avós e como assim perder não estou falando de que os pais e os padrinhos estão falecendo não estou dizendo que às vezes os pais os padrinhos e os avós estão perdendo um pouco a noção da responsabilidade que eles têm de fazer com que aquele jovem aquela criança consiga filhar o caminho correto todos nós precisamos identificar o caminho e para identificar o caminho todos nós precisamos ser orientados muito poucas pessoas conseguem encontrar o caminho sem ter uma orientação né sempre que você quer encontrar um lugar você vai perguntando que você não conhece ainda você vai perguntando a uma a outra e as pessoas vão te orientando e você chega onde você quer e a caminhada para Deus ela também acontece dessa forma e nós somos as pessoas que esses jovens e essas crianças encontram pelo caminho para orientá-los os adolescentes eles passam por uma fase muito difícil porque todo adolescente ele tem necessidade de ser aceito por um dobro pelos amigos pelos colegas eles tem essa necessidade muito forte de serem aceitos toda a hora que você tem isso comum e aí muitas vezes eles acabam tendo atitudes em alguns grupos que não são os melhores na visão dos pais mas isso aí é tudo uma tentativa de se encaixar em algum lugar e se sentir aceito todo jovem passa por isso todo adolescente passa por isso né e eles querem muito ser aceito ser abraçado por algum quando ele encontra muito de amigos que ele consegue se encaixar mesmo que para se encaixar ele tem que mudar às vezes algumas coisas que ele faz alguns comportamentos que ele tem contrariar o que ele faz mas ele faz para tentar se encaixar e isso é normal para os adolescentes é uma coisa que acontece a gente perseverar e continuar e não querer nadar junto com a maré e muitas vezes nós somos tentados a adicionamento não fazer esse esforço de contra a contra corrente os pais os pagãos os avós eles não precisam mais dessa aceitação então eles não podem se deixar seduzir por aquilo que o mundo propõe justamente porque é assim é fazendo aquilo que Deus quer é fazendo aquilo que Deus ensina que a gente vai conseguir ter essas referências que os jovens precisam quando você quando você fala uma coisa por mais que fale cem vezes quando você alguma vez que você falou todas aquelas cem vezes que você falou já é não vale mais para nada ele simplesmente desconsidera né então se você quer mudar o comportamento se você quer proporcionar a um jovem por exemplo uma aproximação de Deus você tem que se aproximar primeiro e o próprio Deus é quem vai te arrumar a ir lá e buscar aquele jovem Deus sempre queria estar comigo mas eu era quem ia faixão Deus sempre faz a parte dele mas às vezes somos nós que não fazemos a nossa a parte dele já está feita já está pronta há pouco eu escutei igual assim não é fácil nem o que faz é fácil né quando é penil você tem aquele trabalho dias cansativos dias muito cheios de tarefas né um bebê que você tem que ter toda a responsabilidade e quando você acha que vai passar chega a adolescência né chega a adolescência até o adulto hoje dá um pouquinho de trabalho né não precisa ser só criança não para dar trabalho o adulto também às vezes dá um pouquinho de trabalho até hoje eu acho que vocês vão se identificar com isso até hoje eu nunca vi uma pessoa de se entender com a outra sem que seja com amor sem que você transmita amor quando alguém chega pra mim já vai falar é feia né menino que só quer que já fale um monte de coisa e criticando os defeitos que fez de ruim aquilo ali não vai me transformar eu tenho minha bebezinha de dois aninhos e é interessante que eu percebo isso nela também e percebo também com as pessoas que eu me relaciono no meu dia a dia me relaciono assim com as pessoas de conversar de interagir então eu percebo quando eu me aproximo com amor quando eu transmito amor aquela pessoa ela se transforma ela muda ela começa a me compreender ela começa a entrar no meu mundo não é assim que Deus faz com a gente Deus ele não chega pra você falando seus defeitos te batendo ou te xingando Deus chega pra você com a maior serenidade e amor hoje se você chegar agora se ajoelhar aqui Deus vai te receber com amor e é isso que os nossos filhos precisam é de amor minha filha tá entrando agora nessa fase da minha das vidas né esse jovem grita e chora e você fica doido o que eu faço pra mim lá que esse jovem quando eu faço não a mesma reação mas quando eu ajo com a mãe eita Luisa sei lá isso que é Luisa ela fica mais estressada ela fica mais agitada quando eu chego respiro olho pra ela e digo mamãe eu tô aqui calma ela para ela me abraça e não é diferente com o jovem a gente o jovem cresceu né nossos filhos cresceram eita pronto vá embora vá ver suas vidas você já tá grande quem aqui não gosta de receber amor quem aqui não gosta de que alguém chegue pra você e diga você tá precisando de ajuda você tá precisando conversar você tá precisando de um conselho você tá precisando de mim quem não tem o hábito de se importar vai ser um pouquinho difícil então que todos os dias nós como pais padrinhos não possamos esquecer dessa nossa missão que é amar então nesse momento você mãe é como se fosse aquela vela que derreta que se consome tá iluminada uma coisa importantíssima que todo mundo todos nós temos que ter consciência o perdão ele deve ser concedido em 100% das vezes em 100% das vezes você deve estar do seu coração dilacerado mas pra sua pergunta eu faço o outro quantas vezes Deus deixou de conceder o perdão dele a você nunca falha Deus nunca abandona Deus nunca se apaga mas no momento que você precisa de perdão o perdão é concedido que são os filhos e é a forma de transformar o mundo eu aprendo isso a forma mais eficaz de transformar o mundo é educando bem os seus filhos seus afirados não tem forma mais poderosa de transformar a realidade onde você vive é transformar o mundo do que é educar seus filhos porque você educa seu filho não se for que você tenha um ou dois filhos seus dois filhos já vão ter mais dois cada um já vão se enquadrar e assim vai e os valores e os princípios que você ensinou muitas vezes a grande maioria das vezes vão ser multiplicados para a posteridade aos filhos por isso que a gente não pode jamais jamais desistir dessa missão tão perda tão dolorida tão trabalhosa mas tão importante a gente ajudar Deus a concretizar o bom modelo desse mundo hoje é um dia muito especial para uma filhada filha 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 de vocês quantos filhos no mundo não tem essa oportunidade do pai estar aqui hoje hoje talvez tenha sido um dia muito corrido para você trabalho casa muitas obrigações por amor ao seu filho pela missão que vocês estão aqui hoje para muitos jovens é assim estou aqui meu negócio é curtir meu negócio é viver a vida meu negócio é viver aqui o máximo que eu conseguir fazer de tudo não importa não importa não importa meu pai não importa minha mãe não importa minha família não importa ela estar aqui com meus amigos nessa festa nessa farra vivendo de tudo porque a vida passa amanhã ninguém sabe se eu vou estar aqui o jovem ele quer viver a intensidade a intensidade da vida eu acho que todo acho que não é todo mundo aqui já passou pela adolescência algumas mais intensas outras com mais obrigações mas o jovem quer ter intensidade e é essa intensidade que temos que dar sentido é nessa intensidade tantos jovens hoje querem deixar sua vida eu não quero mais viver muitos dizem porque eu não que sentido meu pai minha mãe não me ama eu não tenho ninguém que me entenda como o Djalma disse ele estava em um drama mas para muitos para muitos de nós ah não isso aí é ele que se resolve mas para muitos jovens isso é algo que está machucando e o sentido da vida não é o mundo mas quantas vezes para nós para falar de Deus para os nossos filhos quantas vezes nossos filhos nos viu rezando nos viu falando de Deus hoje se vocês prestaram um pouquinho atenção nossa cabeça é assim todo mundo está vivendo isso além então meu filho tem que viver também ah mas os amigos dele tu viu e faz aquilo antes era assim não não seja Maria vai com as outras mas antes era assim né seus amigos carregam você não é todo mundo mas hoje tem muito assim ah o mundo as pessoas estão vivendo assim então meu filho tem que entrar na moda eu mãe eu pai tenho que entrar na moda meu filho está assim eu tenho que ser igual a ele porque eu tenho que ser amigo dele e aí tudo se iguala né dentro de casa tudo se iguala tudo fica a mesma coisa e aí o pai não consegue entender o filho e o filho não consegue entender o pai porque não tem não tem a referência como a gente falou no início como o Dijão falou no início quando nós crescemos viramos adultos que nossos pais vão e ficamos sozinhos sozinhos no sentido de a quem eu vou recorrer ao nosso Deus nosso Deus é quem devemos recorrer e eu jovem ainda não entendo isso por conta dessa intensidade então nós como adultos nós como aquela pessoa que já passou por um caminhozinho um pouquinho mais desvivo do lado precisamos fazer isso trazer essa segurança ser esse porto seguro lutar pela santidade dos nossos filhos quem aqui já imaginou um dia lá no céu não encontrar o seu filho lá né Augustiana você chegar para Deus e dizer Deus cadê meu filho e ele dizer não está aqui nós poderemos fazer um pouquinho mais para nossos filhos Deus tem tanto a nos oferecer nossos filhos tem tanto a aprender e não é um saco não é como a gente estava falando não é um saco a gente ter de Deus é bom é bom e não precisa a gente ser uma pessoa curta uma pessoa ai meu Deus eu não posso mais brincar eu não posso mais ser uma pessoa alegre porque quem me conhece sabe que eu sou bem doidinha sabe eu sou bem bijama que sabe e a gente precisa lutar por essa santidade eu tenho o meu jeito de transmitir Deus para minhas filhas e eu sei que cada um aqui também tem faça um teste só um teste se não funcionar vocês voltam atrás durante um tempinho uma semana duas comecem a se aproximar mais do seu filho afilhado a minhas padrinhas também comece a se aproximar mais perguntar mais saber mais sobre ele vocês vão se surpreender o quanto o filho de vocês tem algo especial algo grandioso pergunte mais quando você sentir que já está mais próximo abraça mais beijo mais e por fim transmita mais Deus este mesmo amor te trouxe aqui olá buenas noites eita falar em boa noite ô William parece que tinha imprimido ela disse que não estava encontrando não parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades vai Helena já nos dê vida que Jesus abençoe essa nossa oração que Maria te guarde dentro do coração viva viva boinha obrigada quem está aqui renhano pia desse tamanho olha tem quem diga dá pra dizer que eu deixo no celular todo dia ela vai com o dedinho ela vai com o dedinho as vezes eu estou lá no sofá mexendo no meu e ela fica aí eu boto em uma coisa e ela passa o dedinho dá pra dizer que eu deixo todo dia no celular voinha está completando ano hoje quantos anos mesmo 16 ela estava falando aqui ninguém veio aqui ninguém preparando uma surpresa pra mim oh meu Deus não deixaram no chão eu não espero deixar aí já primeira coisa não é porque de ontem dormindo com ar condicionado e nunca mais sim já 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 eu não 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 agora está no chuveiro força da rede da casa aqui o bolacha da casa pode que a cubatinha ficou preta não ainda não não tem futuro eu só não vou ver agora eu sei vamos para resolver eu falo para o promotor liga para o governador Dijama resolve agora eu já disse que eu vou mandar ele para ele se eu toro Dijama meus amores chegamos em casa né estou aqui vou tomar um cafezinho com pão que eu trouxe lá da casa de voinha que foi uma uma portera ah estamos aqui vou tomar café agora é foi uma benção gente o encontro de hoje né e só a gratidão a Deus gente Deus ele sempre nos chama a servir né a estar ao lado dele a amá-lo a sério é Deus ele está sempre assim conosco de uma forma muito especial né só a gente dá um pouquinho de abertura que o senhor quer estar cada vez mais próximo de nós sabe e é sem explicação o quanto ele nos ama o quanto ele nos quer bem quer estar conosco só agradecer né os nossos irmãos lá de batalha que foi onde a gente foi né partilhar um pouco é da nossa vida em Deus assim com os pais e padrinhos da das turmas da Crisma eu acabei nem explicando gente porque foi tão corrido né mas a gente foi para lá fazer uma partilha para os pais e padrinhos da dos Crismandos teve também outros irmãos nossos que ficaram com os Crismandos em outro outro espaço e é isso gente vou finalizar este vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like se inscrever aí no canal tá bom até o próximo vídeo um beijo bem grande tchau